Olha o gordinho ó Seguinte galera esse game aqui ó Vocês tem que fazer isso aqui ó Pega a pedra e taca no gordo Vem aqui vem aqui vem aqui pega a pedra Vem 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 aqui toca aqui ó Que nossa como não acertou mano Aqui galera é briga de gordo ó Pega Nossa na pança mano Então os gordinhos estão brabos aqui estão se brigando Segura na bunda Peguei um oponente de merda aqui Segura long shot Não Ó lá ó lá ó lá ó lá ó Ah E é isso aí ó os gordinhos full pistola hein Gordinho full pistola tacando pedra Olha que long shot maravilhoso Não como ele não pegou Satanás ajuda esses demões né Iopa Ioioi ó ó É tão ruim que até caiu fora Hahaha Ué Começou 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 de novo Começou de novo Vem cá gordo Maravilhoso Uh Já deitei o gordo aí ó Pega a pedra Pega a pedra Cadê? Mira bem Ah peraí Nossa aí ó ó os cara É gordinho puto Gordinho puto Pega Hahaha Ih o FPS caiu o FPS caiu o cara tá de hack Cadê 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 Segura Ih errei Vem cá vem cá vem cá aqui Segura Ih errei errei Aqui Aqui Vem Aqui 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 Mee derrubou Como mano? Tá arrombado Peraí arrombado Vem cá Segura essa Nossa, chegou atropelando Minhas pedras, minhas pedras Errei, errou, errou, otário Errou, otário Uh, quase, hein Vem cá, gordinho, vem cá, gordinho Segura Ah, mano, nossa Você não é tão bom assim Segura roubado Uh, toma nas pernas Aqui, aqui Segura Ah, mano, não, cara, não é possível que eu errei essa Errou Ah, mano, não Corre, corre, corre Ah, meu Deus, toca a pedra atrás de mim Ah, meu Deus Basta, gordo Acabou as pedras no mapa Segura roubado Uh, caramba, achei que tem que se antecipar, mano Com certeza Pega Nossa senhora, na cara Você é louco Eita, pera aí, explodiu na minha frente Roubado Eita, nossa senhora, burro Errei Ah, mano, não, 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 não Sai, 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 sai Ah, mano, não Não, ah, ó, ó, dando tapa em mim Vem cá, vem de mano Vem de mano Vem de mano arrombado Vem de mano arrombado Vem de mano arrombado Vem de mano arrombado Não vem porque é cagão Vem de mano arrombado Que, nossa, grosso Vem de... Olha a cara do gordinho, ó Dá um beijo na boca do papi, ó Vai, começou, começou Vem cá, vem cá Ah, mano Ô, mano Ô, mano Não viaja, gordo Demência? Ah, mano Ó, ó, ó Pega aí na pança Ah Olha, ó Dei toda bonito Aqui, aqui, aqui Pega Otário O tamanho da pedra Pega Quase, hein Quase Esse é long shot, hein Hum, quase, ó Ah, é Pega aí, ó Ah, esse game é demais, mano Encarrombado Ah, mano Nossa, quase Nossa Aí, ó Nossa senhora Me traçou por trás, ó Vou deixar o outro Vaza, vaza, vaza Que ele fica me esperando Pega Vem com ele atrás de mim Vem, seu arrombado Porra Essa foi boa, hein, time Ah, é Vem atrás de mim, é Claro que não Ah, valeu, cara Segura Nossa senhora Vem de mano Vem de mano Vem de mano Vem Vem de mano Vem de mano Errou, otário Vem cá, vem cá Ah, gordo Vai se fuder Ah, quase, mano Nossa Fica arrombado Não, não é pra soltar Mas que gordo maldito, hein Uma craque Ah, o morrinho O morrinho Uh, quase aí, ó Quase Eu tô ganhando, hein Eu tô ganhando Fala sério Derrubei o cara várias vezes Olha, ó Nossa Nas pernas Morre Ah, mano Esse jogo é muito massa Vem cá Vem, vem, vem Vem de mano Vem de mano Os dois Empate Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Uh, olha Pegou duas Oh, oh, oh roubado. Nossa. Seu cuzão. Vem cá, vem cá, roubado. Vem cá, roubado. Vem cá, vem cá, vem cá. Toma. Que nossa senhora. Se não pegou essa, foi roubado. Não sabia. Nossa. Tomou uma jabiraca. Só tem pedra aqui embaixo, velho. Segura. Ah, não é possível. Peraí, roubado. Peraí, roubado. É, vem. Vem pra cima de mim, vem. Vai tomar na jaca. Ah, mano, não. Não. Tem pedra aqui, tem pedra. Pega, 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 pega. Burrice. Mano, não é possível, cara. Vaza o gordo maldito. Eu tô indo atrás de mim, ó. Pega as pedras aí, porra. Ah, mano, nossa. Você não pegou, velho. Ah, roubado, hein. Ó, cadê as pedras aqui em cima, velho? Não tem pedra aqui, cara. Olha isso. Errou, otário. Pega aí, porra. Nossa, long shot. Pareceu. Ah, vem de pau, vem de pau, vem de pau. Sete segundos. Vem de derrubar aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, gordo. Ah, não, mano. Na moral, olha a posição desse cara. Agora eu tô a fim de relaxar, mano. Vai, 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 vai. Pega a pedra. Errou, otário. Errou, otário. Segura essa. Tantarumi mata. Aqui é pó player, mano. Ah, mano. Oh, oh, oh. Nossa. Vai, cuzão gostoso. Desvia, 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 desvia. Pega a pedra, gordo. Cadê? Ah, mano. Para com essa porra, hein. O cara acerta tudo, velho. Porra. Não sobe. Ah, nossa, mano. Otário. Mano, acabou as pedras. Agora o bagulho é louco. Vem, vem, vem pra cima. Vem, 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 vem. Acabou as pedras. Nossa. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Se eu não sei, tá? Vem, agora é mano a mano, hein. Não tem mais pedra. Vem, vem. Cagão. Vem. Nossa senhora. Nossa senhora. Até um outro dia.